Essa música aqui vai pra toda a torcida tricolor, todos os gremistas de todo o Brasil. Se chama Primeiro Baile Tricolor. Essa torcida olhando, e as lágrimas estão derramando, e o galo, com tudo foi depenado. Tricolor, vai com tudo, levanta a torcida, a vitória é merecida, e o Grêmio vai ser campeão. Olha só, pro secador que tão de plantão, meus amigos que são colorado, vão jogar na segunda divisão. Pedro Rocha, não faz mal que tirou a camisa, fez dois gols, levantou a torcida, emoção sem igual. Não bastasse, nosso Grêmio desfalcado, Jeromel ficou indignado, avançou, fez o passe pro gol. É o primeiro jogo, e eles estão tão perdidos. Valeu, é nóis!